Diretamente do trono de Deus pra vocês Então agora, já que a gente já conversou Já soube tudo que Deus tem feito na vida dele Vamos cantar, Leandro? Bora cantar Leandro Borges canta aqui no Noite com os Adoradores de Deus Vamos lá Nem sempre a fornalha é um cenário de desespero A fornalha pode ser um simples local de passeio Olha, rei, a fornalha está acesa Tudo já foi preparado, como o Senhor nos ordenou Agora é a hora de acabar com esses três Que ainda não se dobraram diante da tua imagem, ó rei E o rei falou Aqueçam a fornalha sete vezes mais Estes fiéis me desafiarão Insultarão ainda mais Dizendo que o seu Deus os livrará Alguém começa a rir E zombando eles falam Para os três homens de Deus Nesse fogo vocês desaparecerão Irão morrer Vão derreter Virar carvão Porém mais forte que o fogo Arde a fé em seus corações Quem confia no Todo-Poderoso Não se entrega às perseguições Os lançaram na fornalha Os lançaram na fornalha E esperaram para ver De repente o rei assustado Chama os servos querendo saber Eu ordenei que jogassem Sim, Senhor, também percebemos Sim, Senhor, também percebemos Ele é semelhante ao Filho dos Deuses Sim, Senhor, Ele é diferente Saíram da fornalha E o rei quis entender Ficou maravilhado Quando começaram a dizer Ele não só passeia pelo fogo O fogo foi Ele quem criou Ele não é só semelhante É o Filho de Deus, o Salvador Ele não era uma miragem É vivo e tudo pode fazer E esse passeio na fornalha É só um exemplo do seu poder Enquanto estávamos lá dentro Não houve agonia, não houve dor O clima estava perfeito Não havia efeito do calor O rei mudou o seu decreto E a todo o povo deu a lei A partir de hoje o nosso Deus É o mesmo desses três Aleluia Ele não só passeia pelo fogo O fogo foi Ele quem criou Ele não é só semelhante É o Filho de Deus, o Salvador Ele não era uma miragem É vivo e tudo pode fazer E esse passeio na fornalha É só um exemplo do seu poder Enquanto estávamos lá dentro Não houve agonia, não houve dor O clima estava perfeito Não havia efeito do calor O rei mudou o seu decreto E a todo o povo deu a lei A partir de hoje o nosso Deus É o mesmo desses três A partir de hoje o nosso Deus É o mesmo desses três Ele é o nosso Deus É o nosso Deus Deus está aqui, aleluia